Bom dia pessoal, boa tarde ou boa noite, estou aqui hoje na Fega Livre de Bizerro em Pernambuco Fega Livre de Bizerro em Pernambuco, mostrando para vocês aí o movimento aí Fazer a pesquisa de prensa em Bizerro hoje para vocês pessoal Na cidade de Bizerro, fazer a Fega Livre aí Espero que vocês gostem da Fega Livre de Bizerro Deixa eu seguir em frente aí, deixa eu perguntar os prensos aqui dos atesanatos aí Bom dia, como é que está o preço dos atesanatos aí a partir de todo preço né R$ 2,00, R$ 2,00 para cima tem né R$ 2,00 para cima tem, e pessoal, arroz de boi aqui ó Arroz de boi tratado por R$ 90,00 aqui ó R$ 90,00, esse ar vai ganhar aqui ó R$ 50,00 é artesanato E esse aqui ó R$ 36,00, R$ 36,00 Eu tenho um preço, esse é R$ 30,00 Esse aqui ó, R$ 30,00 ó Esse boi aqui ó, R$ 50,00 A quartinha aí pessoal ó Quartinha de muita água R$ 30,00 ó Também tem um fruto R$ 66,00 Fruto da água E esse maior é R$ 80,00 E tem um atesanato de todo jeito aqui Se você quiser comprar enfeite aqui Bota um falecer Como é seu nome? Manoel Manoel né Seu Manoel Tem um tatu aí ó Tem um jaharé, tem um teju Teju é R$ 15,00 Jaharé é R$ 20,00 E da artesanata aqui Um becetinho Vocês podem ver Todo o preço Se você comprar Artesanata aí Pra você feitar a sua asa Deorar Seu Manoel Obrigado Seu Manoel Bom dia pra você Boa venda Muita coisa bonita Essas garunhas aqui ó R$ 25,00 Essas garunhas Essa aqui é R$ 15,00 Mais que R$ 11,00 R$ 11,00 Ponega de barra aí pessoal Olha Ponega de barra Essa grande R$ 140,00 Essas grandes R$ 140,00 R$ 140,00 Essa aqui é R$ 100,00 E essa outra é R$ 80,00 R$ 80,00 Deixa eu continuar aí pessoal Na feira livre Fazer a pesquisa de prece pra vocês E na feira livre e bezerro Toda semana Deixa eu seguir em frente Pegar a feira de bem na frente Arro do ovo aqui ó Bom dia Como tá o preço do ovo cidadão? E odorna? Dois? Oito né? R$ 8,00 R$ 8,00 E ovo aqui ó E ovo aqui ó R$ 13,00 a R$ 12,00 Deixa aí R$ 14,00 E essa é R$ 13,00 Pra você não falecer aí Todo sabe o que você tá entendendo Todo sabe Na feira de bezerra aqui ó Todo sabe Segui em frente aí Valeu, obrigado Bom dia pra você e boa venda Segui em frente aí Segui em frente aqui ó Vou mostrar a feira livre aqui De bezerro hoje pra vocês Pra pegar a feira livre aí na frente A feira livre é na frente mais É um vídeo meio Meio graúdo pessoal Pegar a feira livre aí Pra mostrar pra vocês E é todo sábado A feira livre Todo sábado de manhã E você tá conhecendo Um pedacinho de bezerra Então você conhece a feira livre E esse é o pedacinho Da cidade de bezerra Aqui ó Se você não tem uma vez Bezerra aí Passa um feira Passa um feira Deixa eu mostrar aqui Pra vocês aqui Eu vou entrar aí pessoal Na feira livre aí ó Pega a guisada aí ó Nessa parte aí A entrada E tem outra entrada aí pessoal Vou entrar na entrada da frente Vou entrar na frente pra vocês aí Em essa aí A cidade de bezerra Vai passar com o feira Mostrar a feira aqui Um pedacinho da cidade Primeira vez Eu tô fazendo a feira aqui De bezerra pessoal Existe aí pessoal Existe os anúncios aí Do vídeo Até o final Pra mais ajudar aí Pra nós fortalecer Pra mais lugar Vim Em breve Eu vou fazer várias cidades É o ponto de ônibus Em breve Eu vou trazer novas cidades Pra vocês conhecerem Já tô trazendo aí Já tô trazendo aí Trai mais Pra vocês conhecerem E na região de Pernambuco Tem muita cidadão E tô fazendo ainda Pra vocês conhecerem Essa peça Deixa o seu joinha aí Faça seus comentários Sua sugestão E também Você pode pegar E comerciar Do vídeo Até o final Pra ajudar o canal Chega aí Bem movimentado Eu tenho que chegar cedo Pessoal E se eu chegar tarde O povo vai ter que Tentar mais atender E informar o preço Pra mim E na filha Deixa eu perguntar O preço Tá já Isso só Já tá muito bonita E é Deixa aí Bom dia Como tá o preço já Filadão? 10, 15, 20, 5 É, né? A partir de 10 reais Vou mostrar Pra vocês aqui A partir de 10 reais A partir de 10 reais Você compra já Deixa aí Já a dúvida Já a móvel E tem todo jeito Aqui Se você quiser Toda semana Você encontra já Aqui Aqui Nossa Naive feita Cagou do gato Cachoeirinha Todo semana Se você tá assistindo Só tem a agradecer Deixa eu Compartilhar Seguir em frente Bom dia Deixa eu continuar Em frente pessoal Vamos ver o meu nome 3 reais o quilo 2 reais o quilo 2 reais E esse abacate Abacate é 4 unidades 7 quilo ali 4 reais o quilo É 7 reais o quilo Pessoal 7 reais o quilo Da abacate A manga 2 reais a unidade 2 reais a unidade Da manga E a uva O uva tem o censimento De 10 O censimento tem 10 O verde é 8 A partir de 7 reais A censimento é mais Paga pessoal Essa ia 10 reais A censimento Igor E o Aju 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 Foi 6 por 5 6 por 5 Aju Seguir Bom Como é seu nome André André Qualquer coisa Aqui em Bezerro Toda semana Você tá A partir de quarta-feira A partir de quarta-feira Não André Vai André Obrigado aí Boa feira pra você Boa venda E bom dia Seguir em frente Seguir em frente Fazendo a feira E ver hoje aí Bezerro Primeira vez Estou aqui Bezerro hoje E seguir em frente Fazer a feira E vai mostrar pra vocês Conteúdo aí Feijão verde Bom dia Feijão verde Tá um 10 reais 10 reais Feijão verde E a Chega O aipim 3 reais 3 reais Batata 3 reais também Obrigado Obrigado Bom dia pra você E boa venda Seguir em frente Vou mostrar pra vocês Aqui ó Feijão e bezerro Todos os sábados E a feira Bem Movimentada Eu tenho que chegar Tá pessoal Um pouco Meio cedo Olha se o feijão Tiver tempo De informar o freio Pra mim Se eu chegar Um pouco Meio tarde também Os feijão Não vai ter tempo De informar o freio Pra mim Não sei se pode ver Chega bem Movimentada Deixa eu prestar o freio E abo 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 Seguir em frente Não Tá despachando Tá despachando Vou pro peixe Aqui ó O peixe E aí Bom dia Vamos montar o preço Cidadão Mil do peixe Esse aqui tá dezesseis Dezesseis reais É vivinho Chegou todo vivinho Todo vivo aí Todo fresquinho É Todo fresquinho Dezesseis reais É Dezesseis Dezesseis reais Aqui um quinze duzentos Aqui trezentos Aqui quatrocentos Já é pra tratar ali né irmão Já é tratado Tá bom Obrigado Todo vadizado e assado É Malvado Tá bom Obrigado Boa venda pro freio Bom dia Eu também Segui em frente Segui em frente Segui em frente E pessoal Tem muita gente boa Nas feiras Eu vou Sem pago pra vocês E pago pro freio Esse direitinho É Faço tudo direitinho Né pessoal Deixa aí E a feira de Verde aí Chego verde Alface Quente Vai deixar No seu sujeção aí pessoal Pra eu ir fazendo Eu tô bem Em breve Posso estar Na sua cidade aí Malvado Deixa eu Figuei em frente Como é a minha lua Começa a ti irmão Da maior fia Aqui é a cota E aqui é a doida E a quatro reais Essa manhã é bem italiana Mais gostosa que Nutella Chega essa roupa ela Olha o cidadão Como é seu nome? É Manuel Manuel Todo sábado tá E Manuel vendendo Todo sábado Todo sábado Ó de Deus É dois Essa fatura Tá bom mano Obrigado aí Bom dia Bom dia Eu vou pegar aqui Banda na maçã Bom dia Bom dia O preço da banana maçã Amigo É não É não Como tá a forma 4 reais a forma E dessa cifra É isso A prata é 5 A prata é 5 E é de 4 4 reais E essa O prida É isso O prida é 1 real 1 real a unidade Valeu Obrigado Obrigado aí Bom dia pra você Boa venda Eu tenho mim bom hoje Segue em frente Aumento Mostrando pra vocês Aqui E tem frango Também Olha Deixa eu almoçar Aqui Toda semana Toda semana Fica aqui E bezerro E é movimentado Fica aqui É grande Fica aqui Deixa eu Fica aqui E pegar um lado E depois bota pro outro Pra ficar aqui Achar alguma coisa Diferente Pra trazer pra vocês Chega aqui E bezerro Acontece todo sábado Bom dia Como é que é o preço Das pinhas 1 real 1 real A unidade 1 real E o mamão 2 1,50 2 reais E 1,50 Obrigado Obrigado Bom dia pra vocês Boa venda E de frente aqui Trazendo aqui pra vocês Vou voltar pra onde eu tava ali Pra pegar Pegar outra parte da feira Como vocês podem ver aí Bem movimentada a feira aqui De bezerro E de seguir em frente Seguir em frente Trazendo pra vocês Todos os sábados E hoje E primeiro Eu vim pra bezerro hoje Pessoal Em breve É ir pra mais cidade Pessoal Divulgar mais cidade Pra vocês conhecerem Quando eu tiver mais forte Graviola Bom dia Como é que é o preço A gaviola A gaviola é 4 Quatro reais E da graviola Gaviola é boa Olha a idade Frestinha Frestinha Que era do pé Obrigado Obrigado E bom dia pro senhor Igualmente Seguir em frente A mostra Pra vocês E a feira E bezerro Pitamba Bom dia Como tá o preço da pitamba 2 reais 2 reais o moinho E o limão Limão 7 é 2 7 é 2 Do limão Sejam verdinho Obrigado Obrigado Bom dia E boa venda Amém Vou seguir em frente A mostrar pra vocês Aqui ó Já E pessoal Partidinha já Já vende as fatias Bom dia moça Comentar as fatias Já Dois reais Já a duga Já a duga É uma partidinha Uma feira Dois reais Obrigado Bom dia pra vocês Boa venda Seguir em frente Seguir em frente A mostrar pra vocês Analfelha livre Aqui pessoal Toda segunda Todo sábado Vá Fortaleza Deixando seu joinha aí No vídeo Seus comentários Sua sugestão Bom dia Bom dia Como tá o preço Aju moça O preço do caju É 6 por 5 6 por 5 Ih pessoal 6 por 5 Veja aí E da Tão de Guina É Veja aí Tão de Guina Aqui ó Aqui é 4 por 2 4 por 2 E a manga roça aí moça Um real a unidade Um real a unidade Aqui é 5 por 2 Minha amor E ali é um real a unidade Obrigado Obrigado Boa venda E bom dia pra você Seguir em frente Começou agora a chover Pessoal Começou a chover Na feira livre A feira é bem movimentada Pessoal Tem essa parte Tem essa parte E tem Essa outra parte E pessoal Essa outra parte E Fiquei em frente aqui Mostrar pra vocês Fica aqui Pessoal Bezerro Cidade de Bezerro Pernambuco Tudo de Guiana Feijão Verde aí Vamos montar o Feijão Verde aí Patrão 8 reais o Igor Feijão Verde Aqui ó 8 reais Obrigado Bom dia pra você E boa venda Eu segui em frente E a mochão Tá o que E a feira já emenda Já emenda E a feira E é grande A feira é grande E eu só tenho a agradecer A cada um de vocês aí Que são inscritos aí Sempre que vocês Comentarem aí Deixa eu pegar essa parte Eu preto o preço Do frango abatinho O vídeo vai ser um pouco Meio grande pessoal Eu vou formar E almoçar pra vocês Primeiro Na feira Bom dia Como é que tá o preço Do frango abatido Tá 12 reais 12 reais O frango abatido aí 12 reais Obrigado Bom dia pra você Boa venda Até a próxima Se Deus quiser Segui em frente Pra você também Segui em frente aqui ó E já pega a feira De novo Segui da alimento Bom dia Bom dia Então ovo for 5 reais 5 reais E o coentro verde 2 reais 2 reais Pimentão Pimentão é 3 por 2 3 por 2 Chuchu Chuchu 1 real 1 real a unidade E o que mais Como é seu nome José Inácio José Inácio Apoio isso Obrigado Bom dia pro senhor Boa venda Obrigado Tudo de bom pra você Pra você também Deixa eu seguir em frente aqui Na feira Enquanto tem muita gente boa pessoal E gosta de formar o frio A feira é grande pessoal Esse é só um resumo Não dá pra ir tudo não Não vi a grande demais E na feira de Aí pessoal Bom dia Como tá o preço do ovo aí Ovo foi 1 real E do coentro 2 reais 2 reais Lá fácil 2 reais 2 né Obrigado Bom dia E boa venda pra vocês Obrigado Segui em frente aqui O nosso Figa Livre Hoje tá na cidade aqui Na cidade de Bezerro Nesse momento Começa a dar um trem De chuva Deixa eu seguir em frente aqui Segui em frente Bom dia Segui em frente Traem pra vocês aqui Deixa eu ver se eu vejo Alguma coisa de saindo Pra eu Perguntar o preço pra vocês Pessoal Vamos arrumar um pouquinho Aí ó Pessoal mostra o movimento Pra vocês aqui Pega pra ali pessoal E é grande E pega pra E aí Deixa eu mostrar pra vocês aqui Pega essa parte aqui E é grande E é grande E ó O bom do doce Bom dia Bom dia Eu sei comprar de mel Vamos dar uma garrafinha de mel Doze reais Doze reais Todo tipo de doce Eu sei comprar A rapadura De paia Dois reais Na palha é quatro Na palha é quatro É o povo O bom do doce Obrigado Bom dia pra você E boa venda Muito obrigada Segui em frente Vou mostrar pra vocês Aqui a feira Deixa eu mostrar a feira Aqui pra vocês Tá bem movimentada Então Veja aí Veja aí Movimento aí E é grande a feira E a feira Aqui é É grande Fica em frente Aqui Continua em frente Continua em frente Aqui Fica aqui Pra ir Você que não conhece Vai passar Um C Aqui já é a parte Pessoal De Pegando a parte Roupa Aqui ó Pegando essa parte Aqui já é roupa Alçado Veja E já a feira De alimento Já é mais fraco E aí Não sei se pode ver Aqui ó Segui em frente Mostra pra vocês Pegar na frente Vou ver se eu acho Aqui o Alguma é Ada e tudo Aqui Eu vou mostrar pra vocês Formar o preço Dos preços A do dia Também A do público Segui em frente Ali já O método É grande Aí o vídeo É um pouco Meio grande Também Já emenda Aí a feira Feira de bezerro E tudo você Entra aí Na feira de bezerro Espero que vocês Gostem do vídeo Aí Fácil comentário Deixa o seu joinha E já Começa novamente A feira de bezerro Já começa novamente Não sei se pode ver Aí Chega de bezerro Faz na boca Segui em frente Segui em frente Mostrando pra vocês Aí Já chega ali Segui em frente Segui em frente Pegar outra parte Aí pessoal Botar Vê se acha Como é Ada E perguntar Que formato É o Boco da bugacha Essas partes Mais bugacha É por peso Vem por peso A quantidade Que você quiser Veja aí Segui em frente Deu Segui em frente E agora Despertar o peixe Eja Bom dia Moça Como é Tão os peixes Eja Dezesseis reais As peças Dezesseis reais Essas peças E pessoal E o clara Tá de vinte e cinco reais Ah é Vinte e cinco reais Esse quadro Isso E os vogos Bom dia A gente tem a partir De cinco reais De cinco reais De doze reais De doze A laxinha A partir de doze reais Doze reais Também a bugacha Foi A laxinha A gente tem a partir E essa manteiga e garrafa Essa daqui É dezoito reais Essa daqui Tá de doze Deze reais Obrigado Bom dia pra você Boa venda Obrigada Seguei em frente aqui Seguei em frente aqui Mostrando aqui Seguei em frente aqui Bezerro É o banco da Jabá Da Arme C Deixa eu informar O preço aqui Da Arme C E hoje Jabá Peixe de Bahiau Bom dia Como é Então o preço Do Bahiau Quarenta reais Quarenta reais Do Bahiau aqui E da Jabá A partir de ontem A partir de trinta e sete Até quarenta e cinco A partir de trinta e sete Pessoal A Jabá Até quarenta e cinco Bom aí Tem Jabá de toda Olhidade O jeito que você Fizer tem Jabá Jabá boa Olhidade A partir de trinta e sete Até quarenta e cinco Essa E onde tá o preço Quarenta e cinco Quarenta e cinco Essa aí Muito boa A Jabá Como é seu nome Magnei Magnei da Jabá Obrigado Magnei Bom dia pra vocês Boa venda Até a próxima Se Deus quiser Segui em frente Aqui pessoal É Os votos da Jabá E a Jabá Eu vou botar o preço Da Jabá Pra vocês Já começa a Jabá de novo Bom dia Como é seu preço A Jabá De trinta e oito A quarenta e quatro De trinta e oito A quarenta e quatro Trinta e oito A quarenta e quatro Jabá de qualidade De trinta e oito A quarenta e quatro Uma feira E bezerra Valeu Obrigado aí Bom dia pra você Até a próxima Valeu Boa venda pra você Segui em frente Segui em frente Mostra E pra vocês Já Já Olha o idade Deixa aí Segui em frente Já perguntei o que Essa Jabá e dois bancos Vou seguir em frente Pra vocês E pra vocês A feira É a grande Segui E é Legal O da feira Segui Vocês gostam Gostam Da feira E bezerro Tem um milho Verda Eu vou perguntar Pra esse um milho Verda Perguntar o preço Milho Verde Olha Milho Verde 4 por 2 A unidade A unidade Obrigado Boa venda E bom dia Pra vocês Segui em frente Eu vou encerrar O vídeo aí Pessoal Nesta parte aí A feira É grande Eu vou encerrar O vídeo aí E satélite Agradecer A cada um de vocês Valeu pessoal Até o próximo vídeo Se Deus quiser